Quer fazer parte da Eurotrip 3 da Autoverc? Nós vamos para Londres, Goodwood Festival of Speed, o maior festival de carro do planeta. Nós vamos conhecer algumas cervejarias da Bélgica, Spa-Francorchamps, vamos para Amsterdã e no final, Alemanha, alugando carro nas melhores estradas do planeta, sem limite de velocidade e dois dias inteiros em Nubur Green North Life para realizar o sonho de qualquer apaixonado por carro. Entre em contato aqui embaixo para ir para a Eurotrip que vai acontecer do dia 20 de junho ao dia 5 de julho. Últimas vagas mesmo, não vai ter mais lugar, tá? Aproveite, ainda dá para pagar em 10 vezes, hein? Entre em contato aqui. Entre em contato aqui. Muito bem, queridas e queridos Autoverc, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Autoverc na Autoverc Garage, que é a sua oficina de manutenção, revisão, pré-compra para carro premium, carro esportivo, carro de luxo. Pode vir aqui que a gente recebe carro do Brasil inteiro. Bom, vou fazer uma pauta hoje sobre Land Rover Discovery 4, tá? É um dos carros mais queridos e mais procurados da linha Land Rover. Por que isso? Muita gente tem medo de entrar nela, mas eu vou falar o porquê que você tem que tomar cuidado, mas não ter medo. É um carro grande, é um carro robusto, é um carro versátil, um carro luxuoso e também tem muito espaço, tá? Muita gente, eu tenho clientes aqui que saíram da Discovery 3, foram para a Discovery 4, depois agora estão indo para a New Discovery, que mudou em 2017. E mesmo na New Discovery, ela está mais alta, mais larga, maior, está mais tecnológica, mas o pessoal gosta muito da Discovery 4, porque mesmo ela sendo um pouco menor que a New Discovery, ela por dentro, ela é maior, tá? Ela não tem, ela não é tanto redonda, ela é mais quadradona, mais caixotona, então, tipo, você tem mais espaço. Vamos lá, hoje eu vou gravar com essas três, porque, por incrível que pareça, nós estamos com três versões completamente diferentes. Parecem iguais, mas são completamente diferentes. A Discovery 4, ou lá nos Estados Unidos, como é chamada de LR4, tá? Ela foi lançada em 2009, foi até mais ou menos, foi até 2016, e tem uma série de motores. Tem 2.7 turbo, 3.0 biturbo, tem 5.0, isso dizem, né? Tem a 5.0 V8 gasolina, tá? Então, aqui para o Brasil, nós temos esses três motores. Hoje, nós estamos com essas três aqui, que são completamente diferentes, por quê? São vendidas, elas eram vendidas nas variantes S, SE e HSE. Temos aqui, Discovery 4 SE 3.0 TDV6 biturbo diesel. E temos aqui, Discovery 4 HSE SDV6 biturbo diesel. Aqui é 10, aqui é 12, e aqui é 15, tá? 2010, 2012, 2015. Esse motor 2.7 turbo diesel, ele vem desde a Discovery 3, tá? A Discovery 3 parou de ser fabricada em 2009, 10, 11, até alguns anos 12, tinha um motor 2.7, que foi substituído, tinha um turbo só, foi substituído pelo 3.0 V6 biturbo. Então, elas têm motores, câmbios ZF de 6 marchas, tá? E em 2014, o câmbio mudou para ZF de 8 marchas, tá? Então, aqui, o que faz da Discovery 4 ela ser tão procurada? Hoje, você compra uma aí, entre 80 mil até 260 mil reais, tá? Quer dizer, o range de preço, ele é bem grande, então você tem que ver o que você quer. Você quer uma versão de entrada, tipo a S? Essa daqui, você vê, os faróis, não é só estética a diferença. Você tem aqui os faróis, ele tem o globo do Xenon, mas ele não é Xenon 1, tá? Essa daqui, SE, já é Xenon, e essa aqui, ela já é LED, certo? Como vocês podem perceber, por exemplo, os para-choques são muito parecidos, mas mesmo assim, tem as suas diferenças. Você tem partes do para-choque que são pintadas, assim como os arcos ali do lado, ó. Você vê, a S, ela não tem os para-lamas, né? Nem as maçanetas pintadas, tá? Ela não tem nenhum teto solar, essas duas aqui não tem teto solar. E essa aqui, que é a HSE, tem três teto solares. Três teto solares. Ela já tem, aqui ó, aqui pintado, a roda é diferente, né? Essa daqui tá com o estribo original, e por dentro também muda muita coisa. Vamos mostrar aqui como é que é uma S por dentro. Vai lá. Estão vendo aí? Ela não tem acabamento nenhum de madeira. O câmbio dela é o câmbio de seis marchas, mas ele tem a manopla. Ela tem o terrain response, né? O sistema ali do 4x4, então você pode escolher se está em pedra, em água, reduzida, você mexe tudo ali. A multimídia, ela é muito pequena, muito pequena, tá? Tem poucas configurações ali pra você fazer. O banco, infelizmente, não é elétrico. Aqui, ó. Banco com ajuste manual. Pra subir, pra descer, todos eles são manuais, tá? Não tem memória de banco, que ele é manual, mas o som é da Harman-Karl. Já essa aqui, vamos mostrar aqui a SE, como ela já é bem melhor por dentro do que a S. Aqui, ó. Tá indo. Nessa daqui, temos um acabamento diferenciado, que ela é toda em bege, né? O volante multifunção já tem muito mais, já tem mais funções, né? Essa aqui, já é bancos elétricos. Porém, não tem... Não tem memória, tá? Mas, aqui atrás, aqui, ela já tem sete lugares aqui. Bom, agora nós vamos mostrar pra vocês a HSE, que é a top de linha, que é a que eu recomendaria todo mundo comprar, tá? Então, vamos lá. Estamos aqui com o scanner no carro. Olha só. Acabamento todo de madeira. O câmbio, ele já é o câmbio que falam de bolinha, né? Câmbio novo. O sistema do Terrain Response ali também já é diferente. Ela tem uma multimídia mesmo ali, ó. Com Bluetooth, Bluetooth e áudio, com tudo. Acabamento dela todo de madeira. Faróis automáticos. Memória dos bancos. Som da Meridian, que é o som top da Land Rover. Detalhe, essa aqui está com problema aqui na trava. Isso é um problema comum das discoveries, tá? Isso é uma das coisas que nós vamos ver aqui também nesse carro. Tem também as telas aqui atrás, ok? Mas acho que o must dela, olha só, o acabamento aqui, ó. Três tetos solares. Olha que bacana. Inclusive tem essa tela solar aqui. Além dos sete lugares, tá? Olha, e aqui tem também, ó, entrada de áudio, ar-condicionado aqui atrás. Então, essa daqui é a versão top das tops, tá? Vou mostrar aqui. Motor 2.7, ele é um V6 único turbo de 190 cavalos. O TD V6 tem 211 cavalos biturbo e o SD V6 245 cavalos biturbo. Esse carro aqui é o top do top do top, tá? Cuidado, Cadu, vou ter que descabinar a minha Land Rover? Depende do serviço. Troca de correia dentada que é um negócio, é uma manutenção, vamos dizer assim, sensível para elas, tá? Para todas essas versões. Você não precisa mais descabinar esse carro para fazer troca de correia dentada. Você precisa descabinar para quê? Para trocar o turbo, fazer revisão das turbinas. E quando você faz essa descabinada, que tem esses cinco parafusos do lado esquerdo e cinco do lado direito, você aproveita e já faz uma série de outras manutenções aí para você não ter problema. Tem um vídeo que eu gravei falando um pouco da descabinada desta aqui, inclusive foi esta Land Rover aqui que ela estava completamente descabinada. nós fizemos nela os dois turbos, o cliente optou por comprar duas turbinas novas, você consegue fazer a remanufatura da turbina, mas ele optou aqui a fazer as duas turbinas novas, fez a troca de correia dentada, fez a troca de discos e pastilhas, fez uma revisão generalizada em arrefecimento, tudo, tá? São carros, assim, que você, por mais que hoje eles não custem mais 400 mil, 500 mil reais, ainda tem uma manutenção entre aspas cara, tá? Porque você, quando você quer ter um carro desse naipe com todo esse luxo, com toda essa sofisticação, com tudo isso aqui, você também tem que pagar por isso, tá? Então, assim, existe a possibilidade de você fazer, por exemplo, uma troca de correia dentada junto com turbinas, tudo já é uma manutenção que você vai pagar mais de 20 mil reais, mas o carro fica zero, tá? Fica zero, não tem erro. Eu vejo aqui, todos os dias, Discovery 4, com 40 mil quilômetros, 100 mil quilômetros, 200 mil quilômetros, tem uma que eu atendo aqui com 300 mil quilômetros, tá? Que o carro, sendo feita a manutenção diária, assim, toda a manutenção preventiva, você não vai ter grandes problemas, não vai mesmo, tá? Não estou falando nisso porque eu tenho oficina, não. Estou falando nisso porque eu quero ter, eu vou comprar ainda esse ano, eu vou comprar uma Discovery 4, mas eu gosto da gasolina. A gasolina, ele é um carro que apesar do consumo, o pênalti dela do consumo, a gasolina você, por exemplo, não precisa descabinar, você não tem uma série de coisas que o diesel eu tenho que fazer, que a gasolina você não precisa, tá? Então, assim, depende muito, cada qual versão comprar, SSE ou HSE, depende muito qual que é o gosto do freguês. Eu, já que você está comprando um carro semi novo, eu iria na top de linha, porque essa daqui, por exemplo, de 14 para frente, ela já, uma série de problemas que ela tinha, coisa tudo, eles já foram atualizando e você tem sempre o que tem de melhor de tecnologia da época, entendeu? Não desmerecendo as outras, ao contrário, eu acho que cada uma delas tem o seu uso. Tem gente que tipo, ah, eu não quero 3 sete solar, para mim não faz diferença nenhuma. Beleza, então você pode ir numa S e numa SE, não tem problema nenhum. Bolsas de ar. Todas elas aqui têm bolsas de ar. É um grande problema? Já foi um grande problema. Hoje em dia, antigamente custava 8 mil reais uma bolsa, era muito caro. Hoje em dia você consegue fazer a remanufatura dessa bolsa por um valor bem mais acessível. Estamos falando aí de 2.500 a 2.900 reais, dependendo de qual modelo e bolsa que é, cada uma. Qual que é a conta cara de uma Discovery? Que às vezes as pessoas não fazem essa conta quando compram o carro. Pneu é uma coisa que é cara. Pneu ficou muito caro. Antigamente você comprava um pneu dela por 1.500 reais. Mas tudo hoje em dia, por menos de 2.000 reais um pneu bom, de uma boa marca de qualidade, você não vai comprar. Ah, então quer dizer que nós estamos falando de 8.000 reais compra de pneu? Sim. Estamos falando disso porque é um carro. Não se esqueça. Por mais que você compre ela hoje por 100 mil, 150, 200 mil, é um carro ainda de luxo. E a manutenção dela vai acompanhar a mesma coisa. Então assim, se você estiver interessado em uma Discovery 4, espero que tenha ajudado esse vídeo aí para você tomar a decisão. Os motores não mudam muito, tá? 3.0, seja a versão SSE ou HSE, vai ser a questão do motor não muda. É mais o que você gosta, assim, de coisa interior do carro, acabamento. Você acaba pagando por todo esse, quero 3-step solar, coisa assim. Nós somos especialistas aqui em Land Rover. Se você estiver querendo comprar uma Land Rover, seja ela Discovery, uma Sport, uma Vogue ou uma Discovery Sport, entre em contato aqui com a gente, faz o agendamento. Ali é um carro de Cuiabá. Esse aqui é um carro do litoral. Semana passada veio uma Discovery de Manaus, essa aqui é aqui de São Paulo. Então a gente sempre recebe esses carros aqui do Brasil inteiro, ok? Entre em contato com a gente. Quero agradecer aí também a todos os nossos patrocinadores. Quando você for comprar o seu carro, aprovou aqui na Autover Garage, você quer fazer o laudo para saber se o carro está tudo em ordem, faz na supervisão. Se estiver aqui na Autover Garage, a gente chama a supervisão e eles vêm aqui. Aprovou tudo, está tudo certinho, a gente vai fazer o seguro dela lá na franqueira Seguros, que tem os melhores preços seguros do Brasil. Quer fazer escape do teu carro? É lá no Tico. Tico Escapes. 40 anos de tradição aí em escapes. Precisou de peça? Com a King Import, as condições especiais aqui para os Autovercans. Você quer comprar carro blindado? Quer blindar seu carro? Quer fazer manutenção do seu carro blindado? É lá com o pessoal do Grupo Eleven. Beleza? Agradeço aí a todos vocês, espero que tenha ajudado. Se tiverem dúvidas, qualquer coisa, manda aqui embaixo que nós vamos responder todos vocês. Tchau, até o próximo.